Com o EVA rosa, faça um círculo do tamanho do isopor que nós vamos usar como bandeja. Corte e cole no topo do isopor. Corte e cole no topo do isopor. Corte e cole no topo do isopor. Com a imagem da moranguinha que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações, passe para uma cartolina rosa. No verso, coloque dois palitos de sorvete e cole a moranguinha no centro da bandeja. Corte e cole no topo do isopor. Corte e cole no topo do isopor. De curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!